Minha gente do meu Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, saúde pra todo mundo. Eu vou dizer bom dia ainda, mesmo sendo 12 e meia. Vou colocar meu óculos aqui de proteção de luz azul. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando um novo vídeo no canal. Uma live que a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que eu sou apaixonado, que é a medicina natural. A medicina das ervas medicinais. As plantas medicinais que Deus colocou na natureza pra gente, né? E você que tá aí assistindo a live agora, provavelmente você não é inscrito no canal, porque você está vendo o que eu tô falando aqui gravado. Porque as pessoas que estão ao vivo não tem ninguém. Então o povo tá chegando ainda. Agora o pessoal tá começando a chegar. Então, você que tá assistindo essa live gravada, certo? Provavelmente você não é inscrito no canal, eu vou te convidar pra se inscrever agora. Agora, é a única coisa que a gente pede, em contrapartida a todo o esforço que a gente faz de produzir conteúdo de qualidade pra você. Uma dica como essa aqui, valiosa, que muita gente que entende de fitoterapia não sabe dessa dica. E que vem agora aqui, que é muito importante. E mais tarde nós vamos fazer um vídeo com cinco dicas pra turbinar as mitocôndrias. que são aquelas pilhazinhas que nós temos dentro das nossas células. E que são super fundamentais pra que a gente possa ter energia. Muita gente reclama de falta de energia, de indisposição, de fadiga crônica. Tudo isso tá ligado a uma deficiência no funcionamento mitocondrial. Isso se deve a uma desnutrição crônica. De determinadas substâncias super importantes pra que a mitocôndria possa funcionar bem. Pra quem não me conhece, sou o Marco Menelau, sou médico, sou pesquisador, sou cientista. E estamos aqui em mais essa live maravilhosa desse canal maravilhoso que tá ajudando muito as pessoas, que tá impactando positivamente a vida das pessoas. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. E eu tive um tempo em ir fora, porque essa semana foi meio atribulada, com muito paciente. E eu falei demais, inclusive, minha voz ficou... está comprometida um pouco, porque eu falei demais. Eu usei muita corda vocal, mais do que devia. Então, estou aqui com vocês, voltando, porque eu não vou abandoná-los. E convidando você a fazer uma maratona, a maratonar o canal do Dr. Marco Menelau. Tem muito vídeo bom. Muito mesmo. São mil vídeos aí à disposição de você. Uma verdadeira enciclopédia de medicina natural, com muita dica de alimento funcional, muita dica de suplementação, muita dica de vitaminas, de minerais, assuntos, aulas, vídeos-aulas sobre magnésio, vídeos-aulas sobre vitamina D. Tem vários vídeos-aulas sobre vitamina D maravilhosos aí, que às vezes eu mesmo assisto para reciclar. Gente, o canal está muito bom. Eu convido você a fazer uma maratona por esse canal, tá? Bem, vamos agora falar sobre uma erva medicinal, uma planta muito conhecida. Ela é muito conhecida desde a época milenar, e há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, na medicina ayurvédica. A medicina é tradicional chinesa, também conhece essa planta. e ela é muito usada no Oriente, na Índia, na China. Eles usam muito a centela asiática. O nome é centela asiática. Vou colocar aqui, centela asiática, para vocês verem o nome aí. Está aí. Eu vou escrever também o nome aqui para vocês, para vocês lembrarem o nome da planta. Eu vou dar o link também, onde vocês podem conseguir uma centela asiática de qualidade, tá? É isso aqui, ó. Centela. Não é centelha de fogo. É centela asiática, porque ela vem da Ásia. Está aqui, ó. Esse é o nome científico dela. Centela asiática. Pode falar centela. É até melhor. Ela também é conhecida como gotu-kola, ou brama. Uma planta que dá em tudo que é lugar lá pelo Oriente, lá pela Ásia. E os antigos usam muito essa planta, há muitos anos, para tratar vários problemas. É uma planta super especial. Eu sou particularmente apaixonado pela centela asiática. Ela já me fez muito bem, me faz muito bem. Nesse momento, eu estou tomando centela asiática. Ela ajuda muito a tirar celulite. Ela ajuda a emagrecer. Ela melhora a circulação periférica. E tem um dado. Um dado importantíssimo do que ela faz. Tá? Que, inclusive, no site do Herbal Foods, você vai ver. Que ela aumenta a quantidade de mitocôndrias. Aumenta a quantidade de mitocôndrias na célula. Ela promove a gênese mitocondrial. Tá? A gênese mitocondrial. Isso é muito importante, inclusive, para a regeneração. Não é? Para a regeneração. Para você melhorar a quantidade de energia que tem nas suas células. Então, foi descoberto que o consumo de centela estimula a formação de novas mitocôndrias. Novas mitocôndrias. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. O que é mitocôndria? Opa! Olá, doutor Menelau. Saudações de Lisboa. M Porto. Um forte abraço em todos os nossos queridos amigos portugueses aí que estão em Lisboa, tá? E brasileiros também. Bem, então, a mitocôndria, ela é uma organela que existe dentro das células. Toda célula que a gente tem, precisa ter mitocôndria. E a mitocôndria, ela realiza várias funções. Eu não vou aqui fazer uma aula sobre mitocôndria, porque eu já falei sobre mitocôndria em outros vídeos. Mas, eu vou lembrar vocês que a mitocôndria tem como uma das funções, que é uma das funções principais dela, é fornecer energia para a célula. Ela é como se fosse uma bateria, uma pilha, tá? Uma pilha. Mitocôndria é uma pilha. Deixa eu pegar uma pilha aqui para mostrar para vocês o que é mitocôndria. A mitocôndria é isso aqui. A mitocôndria é isso aqui. É uma pilha. É uma bateria. Que fornece, que cria. É uma usina de força. Ela gera energia e fornece essa energia para a célula poder sobreviver. Porque, para a célula conseguir sobreviver, ela precisa de energia. Para que a célula possa realizar a função dela, seja lá qual for. Porque os diferentes tipos de células que nós temos em nosso organismo realizam várias funções diferentes. E, para isso, a célula precisa de energia. Então, você só vai se sentir cheio de energia se as tuas mitocôndrias estiverem funcionando direito. Se a quantidade de mitocôndrias dentro da célula for suficiente, porque as mitocôndrias são destruídas por toxinas, pelos radicais livres. Então, a gente tem que fazer de tudo para preservar as nossas mitocôndrias. Para que as nossas células tenham a maior quantidade possível de mitocôndrias. Bem, um estilo de vida mais saudável fortalece e preserva as mitocôndrias. Quanto mais você é jovem, mais mitocôndrias você tem. Com o envelhecimento, a tendência é o número de mitocôndrias ir diminuindo. Então, por isso que a centela asiática é conhecida lá na Ásia como o elixir da longa vida. Os chineses e os indianos conhecem essa planta como uma planta que dá longevidade a quem a toma. Veja só. Aí está o motivo. Porque a mitocôndria, quanto mais ela está preservada e quanto mais mitocôndria você tem em suas células, mais jovialidade você vai ter. Mais juventude você vai ter. Mais energia você vai ter. Eu vi hoje uma foto de Paul McCartney, o grande músico dos Beatles, com 28 anos, ele plantando bananeira com 28 anos, bem magrinho, numa praia, e ele na casa dele plantando bananeira agora, hoje, com 78 anos, 50 anos depois, eu fiquei impressionado que é a mesma coisa, ele não engordou nada e tem a mesma vitalidade, tem uma energia incrível. Com certeza, Paul McCartney tem muita mitocôndria nas suas células. Então, a centela asiática vai aumentar a tua energia, porque ela vai promover a gênese, a formação de novas mitocôndrias. Então, se tuas células têm, vamos supor, uma célula do coração tem 20 mil mitocôndrias, ela vai ter 20, ela vai amanhecer outro dia com 22 mil, depois com 23 mil, depois com 24 mil, e aí o coração vai poder funcionar muito melhor. Então, esse aumento de número de mitocôndrias das, é, é, que é proporcionado pelo uso da centela asiática, vai te rejuvenescer, vai te dar mais energia. Então, é mais um remédio energético pra você. Isso não é na hora que você toma, você tomou a centela, não, isso é ao longo do tempo. A partir de 15 dias você começa a sentir o efeito, tá? Existe uma centela asiática muito boa, que é essa que eu vou colocar aqui pra vocês o link, que é fornecida pela Herbal Foods, tá? Deixa eu pôr aqui, no, no chat, tá bom? Aqui, pronto. esse linkzinho aí, vai, você clicando nele, você vai pra página da Herbal Foods, onde você pode comprar diretamente a centela asiática, tá? É uma centela asiática na forma de tintura, que é a melhor forma de fitoterapia que existe, é a tintura. E, estão perguntando, a Vera Cruz, está perguntando se pode ser usada como chá. Pode sim, mas a tintura é melhor. A tintura é a melhor forma de você consumir uma fitoterapia qualquer. É sempre a melhor forma. é a mais biodisponível, é a que guarda melhor os princípios ativos da planta, realmente é especial, tá? Então, eu recomendo sempre para fitoterapia usar tintura, ok? E você tem aí na Herbal Foods, que é uma empresa lá do Ceará, a fabricação de tinturas maravilhosas de muitos fitoterápicos, tá? Bem, a centela asiática também é usada pra ajudar no emagrecimento, pra tirar celulite, ela tem várias outras funções, melhora o funcionamento do cérebro, porque melhora a circulação cerebral, melhora a circulação periférica pra gente que tem problema de circulação, qualquer tipo de problema de circulação. Então, é uma planta maravilhosa, tá? Você pode consumir aí por dois, três meses, parar, aí depois dá um tempo, volta de novo, e sempre ficar colocando centela asiática na tua vida. existem lendas, inclusive, lá da China, de homens muito longevos, né, que, assim, eles perguntaram, inclusive, pra um homem que tinha 130 anos, qual o segredo pra ter chegado naquela idade. Ele respondeu, dormir feito um cachorro, andar muito como um pelegrino, e tomar chá de centela asiática. Essa foi a resposta dele. Então, a gente tem que seguir esse caminho aí, andar bastante, realmente, sempre foi e sempre será um passaporte pra saúde, tá? E a centela realmente é especial nesse sentido, quem estiver cansado, quem estiver fatigado, quem estiver sem energia, é uma excelente recomendação, fazer um tratamento, ele não é um energético, presta bem atenção, ele não é um medicamento energético, como um guaraná, né, uma semente de guaraná, não é isso, tá? Você vai tomar e com o tempo ele vai fazer bem pra você, aos poucos, paulatinamente, aumentando a quantidade de mitocôndrias nas tuas células, e isso vai com o tempo, aumentando naturalmente a tua energia, a tua disposição, tá bom? Maravilhoso, né? Que dica, diga-se essa dica aí, não tá digna de um excelente retorno do doutor Menelau, que tava uns dias sumidos aí, vocês perceberam que eu fiquei sumido uns dias? Foi muito trabalho aqui, muita gente doente, muita confusão, mas já tá tudo resolvido, graças a Deus, já tá tudo encaminhado, tá? PC Bastos, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um telefone, é só entrar em contato, ok? Bem, eu vou agora ficar à disposição pra responder as perguntas de vocês aqui no chat, tá bom? vamos começar aqui, qual o melhor horário para tomar colina e vitamina E? Olha, suplemento depois do almoço e depois do jantar, depois do comer, fitoterapia, ou seja, ervas medicinais e estômago vazio, é a minha recomendação, então, se você vai fazer uso de uma centela asiática como essa aí, toma ela de manhã em jejum e à noite, quando for dormir, ou então, toma só de manhã em jejum, se for usar vitamina, mineral, suplemento, ômega 3, etc, magnésio, tudo isso é depois de comer, tá? Vladimir Lacerda, lembrando das músicas geniais que eu mostrei a ele desse vegetariano famoso, quem é o vegetariano famoso que eu falei aqui? mostrando que, de repente, o veganismo transmita saúde, né? Paul McCartney, um senhor de 78 anos que tem uma disposição de um camarada de 38. Recentemente, inclusive, fez, durante o lockdown que ele teve no ano passado, ele fez um álbum completo, completo, novas músicas que ele fez lá na fazenda dele, que ele é fazendeiro, né? Então, tem uma foto dele no cavalo, impressionante a vitalidade daquele homem. Eu tive o prazer de, em 2012, eu mato a cobra e mostro o pau, tá aqui, ó. Vou falar e vou mostrar. Vou mostrar sim, com certeza. Eu assisti o show do Paul McCartney aqui em Recife, tá? Em 2012, no estádio do Arruda. Tá aqui, a prova. Olha aí. Tá vendo? E graças ao Vladimir, né? O Vladimir foi o autor disso aí. E tá aqui, estádio do Arruda, nove e meia da noite, horário do show, a abertura dos portões é cinco e meia, dia vinte e um de quatro de dois mil e doze. Olha aqui, ó. Ó, 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 é vinte e um de quatro de dois mil e doze. Aí, focou aí agora. Opa! Focou agora aqui. Pronto, tá vendo aí? Recife. Eu assisti o show desse homem aqui, eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro, a grande verdade de que realmente o camarada, quando é inglês, quando é britânico, ele é pontual mesmo. É impressionante. O cara chegou na hora. O show não começou nove e vinte e oito, nove e vinte e nove, nem nove e trinta e dois, não. Nem começou nove e trinta e cinco, ele começou nove e trinta. Certinho. Exatamente. Porque o meu, eu tenho uma mania de colocar o meu relógio do celular, sempre tá regulando ele com o horário de Brasília, né? Então, quando bateu nove e trinta, o homem entrou dentro do palco. É impressionante. A pontualidade. E a segunda coisa que me encantou com ele foi a energia daquele homem. Impressionante. O calor, você sabe que aqui em Recife é quente. O calor que tava fazendo naquela noite e o homem, olha com a vitalidade, impresso, e nem água tomava. E o povo ficava gritando, água, pô, toma água, tu vai cair duro aí no chão. Não, não tem nada não. É impressionante a vitalidade do homem. Ele é vegetariano, ele não come nem peixe, né? Idosos podem tomar centela? Com certeza, claro que sim. Não tem contraindicação pra centela asiática. É, Vladimir Aranha guardou o ingresso, né? Haja energia por quase três horas. E o povo ficava lembrando, pô, toma água, ele vai tomar. Toma água, pô, se não tu cai duro daí, rapaz. Né? Na época ele tinha 72 anos, né? Não, é 72. Não tinha 70 anos na época. Hoje tá com 78. Balbina Olinda pergunta, doutor Marco, quanto tomo da K2, quando tomo, quando tomo a K2, tenho dor de cabeça. Nunca ouvi falar que K2 desse dor de cabeça. Isso aí tá sendo uma relação que você tá fazendo aí, que não é uma relação verdadeira. Não é K2 que tá dando essa dor de cabeça não, tá? Ana Adnassi tá dizendo, tenho artrose. O que é que eu tomo, doutor? Veja, eu não conheço nada melhor pra artrite e artrose do que uma coisa chamada glucosamine e condroitina. Você pode comprar aí na internet. É um suplemento alimentado fantástico. Vai ajudar bastante a melhorar a sua articulação. Eu já tive vários casos de um sucesso extraordinário do uso dessa substância com muitas pessoas idosas, com minha família, inclusive, com uma melhora muito grande de dores articulares. Incrível. Tá? Glucosamine e condroitina. Já tem pronto pra vender aí na internet, no mercado livre, tá? Sem problemas, tá? Maísa Barbosa pergunta qual o melhor magnésio e como deve tomar. Veja só, Maísa. Não existe magnésio melhor, na minha opinião. Magnésio é magnésio. Agora, algumas pessoas se adaptam melhor com aquele cloreto de magnésio que pega o saquinho, o pozinho, coloca na água um litro de água e fica tomando uma xicrazinha de manhã e uma de noite. Tem gente que se adapta melhor a esse magnésio. Eu mesmo consumo magnésio de malato. E junto com o treonato. Eu tenho aí uma... um link onde eu, assim, mostro qual é o magnésio que eu consumo, tá? Ok? Que é o da Dr. First, tá bom? Que é muito bom. Mas não quer dizer que seja o melhor, ok? Niedson Bezerra, doutor, onde posso encontrar os valores das doses de vitaminas e minerais para eu saber se estou usando as doses seguras? Olha, no curso de suplementação inteligente eu falo disso, mas o mais importante é a gente adaptar a dose para cada pessoa. porque o mais importante é a gente individualizar a suplementação. Isso é muito interessante, tá? O Vladimir Lacerda está perguntando para quem teve essa doença, muitos dizem estarem cansados, com dor muscular, fatigados e sem energia. O que suplementar? Ora, está aí uma resposta aí. Centela asiática já está bom. E fazer vitamina C, vitamina D, magnésio e B12. Esses quatro aí são fundamentais, tá? Dinha Margarida, eu vou colocar aqui. Tá? É isso aí. Ok? Já existe o mercado livre para vender pronto, tá bom? Valéria Luna Coelho diz, por relação a planta hortelã. Para usar como chá, é a hortelã da folha miúda ou graúda? Graúda. A hortelã da folha miúda é outra história, tá? Luiz Baqueiro está perguntando se é possível mandar manipular centela, sem receita. Sim. Agora, eu recomendo a tintura. Já coloquei o link, vou colocar aqui de novo. Esse aqui é o link para você adquirir a tintura, tá? Ângela Maria Batista pergunta, doutor, boa tarde, boa tarde. A geleia real in natura é aquela que você compra e você pega aquele pouquinho e coloca embaixo da língua, a geleia real, que é um alimento extraído da colmeia, que é o alimento da abelha rainha, ela pode aumentar a glicose de jeito nenhum. Pelo contrário, se você tiver diabetes, vai melhorar a tua glicose, tá? Maria de Fátima, doutor, estou na menopausa, sinto muito cansada, você poderia dar algumas dicas para eu melhorar? Esse vídeo, quando esse vídeo terminar aqui agora, ele vai ficar disponível com cinco minutinhos. Você volta e assiste. eu falo sobre a centela asiática, que ela aumenta o número de mitocôndrias e melhora a tua energia, ok? Bem, Vânia está perguntando aqui, diz que sou vegetariana, tenho melhorado do estômago, com as folhas de moringa, foi proibido, a moringa foi proibida, um absurdo, mas o fígado dói quando, como pastas de castanha, amendoim e amêndoas, não tenho vesícula. Vânia, se o teu estômago está doendo, tua barriga está doendo, faz uso da xanana, xanana é uma planta medicinal maravilhosa, vou colocar o nome aqui, xanana, tá? No site da Herbal Foods também tem, a xanana conserta tudo aqui embaixo, tá? maravilhosa, ok? Inclusive, ajuda a curar gastrite também. Vamos lá, o que é que temos mais aqui? Ô, Valéria Luna, aqui no chat tem o nome do medicamento, é glucosamina e chondroitina, tá bom? Tá aqui. Deixa eu colocar o link aqui, no Mercado Livre, deixa eu ver aqui se tem o Mercado Livre. Já vai direto logo no ponto. Pronto, já tá aqui, glucosamina e chondroitina, tem um bocado aqui, um bocado aqui, deixa eu pegar uma marca boa aqui, que é essa aqui, essa aqui é uma marca americana, muito boa, mas tem várias marcas, você pode escolher aí, tá? E todas elas vão funcionar muito bem, eu vou colocar aqui o link, esse link aí é do Mercado Livre, tá? Clicou aí, você vai pra você poder comprar, tá bom? Elcio Ferreira, diz que o chá da casca de laranja é excelente para dor de cabeça, eu não sabia disso, eu sei que o chá da casca de laranja é bom pro estômago, pra melhorar o estômago, fazer o fígado funcionar melhor, tá? Luiz Baqueiro, doutor, que dosagem de silimarina devo mandar manipular para eliminar a gordura no fígado e como devo usar diariamente? já tem o padrão da silimarina nas farmácias normais, a silimarina é um suplemento que já tem em farmácia comum, tá? Doutor, boa tarde, eu tomo zopidem pra insônia, nunca fico normal no dia seguinte, uma fraqueza terrível, você é um forte candidato a experimentar a centela, né? Pra ver o que é que acontece. Centela asiática, tá? Liana Trindade, como tomar a xanana? A xanana não é uma planta medicinal, não é uma fitoterapia, uma erva medicinal? Tomar em jejum, tá? Lina Moura, o que fazer para sinusite crônica? Dói o rosto e a testa. Bem, sinusite, olhem, você pode fazer uma compressa de água morna, quente não, morna. Colocar aqui essa água úmida, esse calor úmido aqui, ó, é uma maravilha para sinusite, viu? Isso é uma receita da minha família. E também o uso da hortelã. A hortelã, na forma da fitoterapia, no Herbal Foods também tem, ele ajuda também a melhorar muito os quadros de sinusite e de rinite. Ilza Maria, no rótulo tem escrito quantas gotas, 30 gotas pela manhã e 30 gotas à noite, tá bom? Thelma Maria pergunta, diz que tem osteoporose e osteopenia e pergunta qual o melhor remédio, vê só. Quando você tem osteoporose é porque está faltando cálcio no osso. O fato de estar faltando cálcio no osso não quer dizer que está faltando cálcio no organismo. O problema não é falta de cálcio no corpo da pessoa inteira. O problema é o cálcio concentrado no lugar errado, que é nas partes moles. A maior parte do cálcio tem que estar no osso. E para fazer esse trabalho de organizar o cálcio você tem que ter magnésio vitamina K2 vitamina E vitamina A vitamina D esse quinteto mágico aqui com magnésio. Tudo isso junto vai ajudar a organizar são os organizadores do cálcio que vai pegar o cálcio e tirar o cálcio que está em excesso nos tecidos moles e colocar no osso. Acrescentando esses cinco você faz o silício também o silício orgânico ele também vai ajudar a empurrar o cálcio para o osso. Tá bom? A pior coisa que uma pessoa pode fazer é tomar um suplemento de cálcio não vai adiantar de nada não vai colocar o cálcio no lugar certo e pelo contrário vai piorar a saúde da pessoa porque você vai colocar mais cálcio no lugar errado impregnando o coração impregnando os vasos sanguíneos aumentando pressão alta infartos AVC etc Rosângela Vieira pergunta boa tarde doutor Marco nós podemos tomar centela direto resposta não nenhum fitoterápico deve ser tomado direto você pode tomar até um determinado fitoterápico por seis meses por um ano mas tem que parar um dia fitoterapia não escraviza você ela não mantém você refém dela ela cura você ela te liberta é por isso que ela não se encaixa dentro dessa estrutura que está aí porque é uma estrutura escravizante olha aqui Maria da Cruz está dando depoimento dizendo que tem artrose no joelho tem cinco meses que usa magnésio de malato e que não tem mais nenhuma dor será por causa do magnésio com certeza esse magnésio já tirou o excesso de cálcio que tem nas duas articulações e já anestesiou as articulações porque o magnésio ele é um analgésico natural entendeu Dila Porciúncula boa tarde Dila como fazer para melhorar a gordura no fígado gente como melhorar a gordura no fígado eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso procura lá na página principal do canal tem lá um vídeo dos mais assistidos é um vídeo sobre gordura no fígado mas eu posso adiantar para vocês a melhor coisa para você melhorar a gordura no fígado é parar de comer carboidrato você come carboidrato demais excesso de açúcar excesso de massa bolo torta confeito bolo pão pão macarrão arroz feijão excesso de carboidrato e tudo isso quando entra no teu corpo vira gordura essa gordura fica no fígado impregnando lá o fígado tá chama-se esteatose hepática marinal oliveira tá falando aí cardomariano o que é o cardomariano é uma planta medicinal chamada silimarina também é um sinônimo pode se chamar silimarina ou cardomariano essa planta ela ajuda na recuperação do fígado mas quem vai ajudar a tirar a gordura do fígado é a alcaxofa alcaxofa é muito boa pra isso você pode combinar passa um tempo tomando silimarina para aí passa um tempo tomando alcaxofa não deve tomar as duas juntas tá bom entenderam pedrina souza ando me sentindo fraca me ensine um remédio pra me sentir forte essa live que você tá vendo aqui agora centelo asiático quando terminar aqui a live agora volta e assiste ela porque vai ficar gravada tá bom você vai ver o que é remédio bom para você ter mais energia a Denise Jesus boa tarde doutor paz e luz tenho 63 anos porque meus pés estão queimando porque meus pés estão queimando tem que ver você tem diabetes às vezes quando a gente tem diabetes fica com o pé queimando tem que ver qual o motivo tem que estudar isso aí tá pode ser uma neuropatia periférica pode ser muita coisa bem neste momento agora tem 500 pessoas a volta sejam todos muito bem vindos joinha aí pessoal e eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal as pessoas não estão se inscrevendo no canal é a única coisa que a gente pede pra trazer pra vocês esse conteúdo de super qualidade que a gente traz aqui pra você a única contrapartida vai aqui embaixo agora nesse momento se inscreve no canal basta tu clicar no inscrever-se que tem aqui embaixo da tela e depois aparece um sininho você clica no sininho vai aparecer todas clica em todas são três cliques apenas pra que você possa ficar apto a receber as informações das novidades aqui do canal e fazer parte do nosso grande grupo aqui que adora estudar medicina de qualidade tá bom bem é nesse momento agora tem 525 pessoas a bordo eu vou fazer uma pausa quem não me conhece eu sou Marco Menelau sou médico sou pesquisador sou formado pela faculdade de ciências médicas de Pernambuco no ano de 1998 tá tenho quase 30 anos tenho quase não tenho 20 24 anos 23 anos de formado mas estudo medicina há quase 30 anos desde que eu entrei na faculdade tá praticamente todo dia e eu vou convidar você pra uma coisa muito especial pra um curso que eu fiz que é o curso de suplementação inteligente esse curso vai ensinar a você tudo sobre as vitaminas os minerais e os fitonutrientes fazendo com que você possa ficar apto a entender tudo de vitamina C vitamina D vitamina E vitamina K2 vitamina A vitamina B12 complexo B e a importância que cada vitamina dessa tem pro teu corpo pra tua saúde além disso você vai aprender também sobre todos os minerais tudo sobre magnésio selênio silício e a importância que cada mineral desse tem pra aumentar e pra manter a tua saúde e também os fitonutrientes fitonutrientes são aqueles nutrientes que vêm das plantas como por exemplo ômega 3 o resveratrol a centela asiática então gente esse curso é muito bom ele tem 62 aulas ao todo ele possui mais ou menos umas 13 ou 14 horas aula e eu tô convidando você a fazer esse curso porque 14 mil pessoas já fizeram esse curso esse curso é um sucesso absoluto desde que foi lançado ele tá disponível na internet totalmente online e eu vou estar presente lá nas aulas pra ensinar a você de uma maneira super didática um curso foi preparado para o público leigo pra que você possa entender isso e possa aplicar na tua vida e prevenir várias doenças e melhorar a tua saúde tá as vitaminas feitas na dose correta da maneira certa tem um poder extraordinário de melhorar de alavancar a nossa saúde eu te convido a fazer o curso pra isso você precisa ir na página oficial eu vou te mostrar aqui ó essa página aqui deixa eu colocar aqui no chat pronto no chat é ao vivo aqui eu tô colocando deixa eu colocar aqui vai ser melhor pronto esse esse link que eu tô colocando aqui agora é o link pra você clicando nele você vai pra página oficial do maravilhoso curso de informação de suplementação inteligente lá na página oficial você vai ter todas as informações sobre o curso e no finalzinho da página você tem uma surpresa maravilhosa porque esse curso fantástico super especial ele vai ter um desconto também super especial nós estamos com esse desconto mantemos esse desconto tá porque o valor o valor normal que eu e Arthur Arthur é o meu sócio meu secretário também ele me acompanha e administra o canal o preço do curso o preço normal do curso foi estipulado pra ser isso aqui 400 reais e eu posso garantir a vocês que ainda tá muito barato pra o valor que tem o curso porém nós sabemos da crise que todos nós estamos passando nós fizemos isso estamos dando um desconto hoje de 85% em cima desse valor então o valor do curso vai sair de 400 reais por apenas 59,90 isso aí que você tá ouvindo agora o valor do curso pra você se inscrever agora aí clicando nesse linkzinho que tá aí nas mensagens do chat ao vivo tem esse linkzinho você clicando nesse link você vai pra página oficial no final da página da página oficial do curso de suplementação inteligente você vai poder se inscrever por esse valor de 59,90 é quase inacreditável e você tendo cartão de crédito pode pagar em 6 vezes esse valor e vai dividir 59,90 por 6 ficando cada parcela menor que 10 reais gente isso é um presente de páscoa pra você a páscoa tá chegando aí é um presente de páscoa pra você tá o curso de suplementação inteligente é maravilhoso eu recomendo tá tá aí é o curso que eu fiz com muito amor com muito carinho e eu fiz esse curso gente querendo que ele ficasse bom e ele não ficou bom ele ficou ótimo ele ficou muito melhor do que bom ele ficou maravilhoso e eu posso dizer porque eu sou apaixonado por esse curso eu sou apaixonado pelo assunto e achei que todo esse assunto não deveria ficar só só comigo eu precisava compartilhar tudo isso com vocês tá então esse curso é feito para o público leigo tem 62 aulas e o melhor de tudo você pode assistir esse curso aí no conforto da tua casa no teu tablet no teu celular no teu computador e pode assistir cada aula várias vezes quantas vezes quiser voltar pra assistir aula de novo o curso fica no teu poder à tua disposição tá bom gente muito obrigado pela presença muito obrigado pela paciência muito obrigado pelo compartilhamento que vocês fizeram aqui a live de hoje foi maravilhosa mais tarde tem mais vou fazer uma live à noite das 5 dicas para turbinar as mitocondriais uma delas é a centila tá que foi desse vídeo de hoje tá bom ok um beijo no coração se você acha que o conteúdo dessa live que você viu agora pode ajudar alguém que você ama compartilhe com essa pessoa agora no whatsapp dela dá o teu joinha e vai agora te inscrever no canal pra ajudar a gente te inscreve no canal nesse botãozinho que tá aqui embaixo da tela tá bom um beijo no coração Deus abençoe você até a próxima live tchau tchau